Todo trabalhador sonha em se aposentar com tranquilidade, aproveitar essa fase da vida com o mínimo de dignidade. Não ser um fardo para os filhos, ter onde morar e não depender dos outros, além de ter tempo livre para viajar e descansar. Só que os governos e os patrões fazem de tudo para que a vida da gente não seja assim. Na prática, você trabalha muito, ganha pouco e quando se aposenta ainda tem o benefício reduzido. Ultimamente, políticos, jornais e economistas dos ricos e poderosos voltaram a falar que existe um rombo na Previdência Social. Dizem que o sistema dá prejuízo e que logo, logo não haverá mais dinheiro para pagar as aposentadorias. O governo Temer alega que como a população está envelhecendo, uma reforma seria necessária para ajustar as contas. Mas será que isso é mesmo verdade? Ou tudo não passa de conversa fiada para mexerem nos nossos direitos? Essa e outras dúvidas a gente tira agora. Em tempos de crise econômica, os governos e os patrões atacam ainda mais as conquistas dos trabalhadores, com o objetivo de continuar lucrando em cima do sacrifício dos mais pobres. Os governos Collor, FHC, Lula e Dilma já mexeram muito na Previdência. Aumentaram o tempo de contribuição, de idade, praticamente acabaram com a aposentadoria integral e restringiram aposentadorias e benefícios especiais. Agora o governo Temer, apoiado por empresários e banqueiros, quer fazer muito mais. Quer que você trabalhe até morrer sem ter o direito de se aposentar. A proposta de emenda constitucional 287, que trata da reforma, já foi protocolada na Câmara dos Deputados e traz uma série de ataques bombásticos contra a Previdência. Se a proposta for aprovada, homens e mulheres só poderão se aposentar após completarem 65 anos, incluindo aí os professores e os trabalhadores rurais. Isto vai prejudicar ainda mais as mulheres com suas duplas ou triplas jornadas de trabalho. A idade mínima para aposentadoria pode chegar até mesmo aos 70 anos e com o benefício reduzido. A reforma também pretende aumentar o tempo mínimo de contribuição, de 15 para 25 anos, para que a gente tenha o direito de se aposentar. E o mais grave, para que um trabalhador possa se aposentar recebendo 100% do benefício, ele terá que contribuir por inacreditáveis 49 anos. Quem trabalha em condições especiais que prejudicam a saúde ou possui alguma deficiência não poderá se aposentar com menos de 55 anos de idade e 20 anos de contribuição. A pensão por morte, que já foi reduzida por Dilma, cairá para apenas 50% do benefício recebido pelo contribuinte que morreu, com um adicional de 10% por dependente. Apenas pensionistas com 5 filhos terão 100% do valor. As pensões e benefícios assistenciais pagos a pessoas com deficiências e idosos, por exemplo, não serão mais vinculadas ao salário mínimo. Serão reajustadas apenas pela inflação e ficarão cada vez menores. O objetivo do governo e dos picaretas desse congresso da Odebrecht é desviar ainda mais recursos dos trabalhadores para o pagamento da dívida pública aos banqueiros, que levam todos os anos quase metade do orçamento do país. Temer e sua corja de Marajás se aposentaram na casa dos 50 anos, com salários de mais de 30 mil reais. Mas querem que os trabalhadores se aposentem com um benefício miserável ou então trabalhem até morrer, sem se aposentar. Para justificar a reforma, falam em rombo na Previdência. Mas como todo mundo sabe, mentira tem perna curta e nariz grande. De acordo com a Constituição de 1988, a Seguridade Social é composta pelo Sistema Único de Saúde, pela Previdência e pela Assistência Social. Todo esse sistema é financiado por um conjunto de recursos. As contribuições de trabalhadores e patrões ao INSS sobre a Folha de Salários formam apenas uma parte das receitas da Seguridade. Junto com essa fonte de recursos, o sistema conta ainda com os orçamentos da União, Estados, Distrito Federal e Municípios, além da contribuição social sobre o lucro líquido e a contribuição para o financiamento da Seguridade Social, o COFINS. Isso sem falar nos concursos de prognósticos, como os da Loteria Federal, por exemplo. O rombo da Previdência é uma invenção do governo que soma apenas as contribuições de patrões e trabalhadores para dizer que os recursos não são suficientes para as aposentadorias. É uma maquiagem nas contas públicas, já que desconsidera as outras fontes de arrecadação. Na verdade, não existe rombo nenhum, e sim um superávit, como revela a Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal. Os dados da Anfip mostram que a sobra de recursos na Seguridade Social foi de R$ 83 bilhões em 2012, R$ 78 bilhões em 2013 e R$ 53 bilhões em 2014. Por isso, a CSP com lutas reforça o chamado a todas as centrais sindicais, sindicatos, organizações do movimento popular, estudantil e trabalhadores em geral para começarmos uma grande greve geral nesse país. Só assim poderemos impedir a reforma da Previdência, a reforma trabalhista, barrar outros ataques do governo e botar para fora o Temer e todos os corruptos e reacionários do Congresso. Não vamos trabalhar até morrer. É hora de defendermos as nossas conquistas. Em direitos, não se mexe. Tirem as mãos da nossa aposentadoria. Greve geral já! Tirem as mãos da tua criação. Tirem as mãos da tua estois. Tirem as mãos da nossa aposentadoria. Tirem as mãos da nossa Creek good-neu.